Bem-vindos a Paris, estamos começando mais um vídeo aqui do canal do Gunasfraias. Estou aqui no complexo entre o Louvre, o Jardim das Sulipas e a Torre Eiffel para dar boas-vindas a mais um vídeo para que vocês consigam viajar sem perrengue, porque eu vou passar pelo perrengue por vocês, né? Esse é o bom do YouTube, de graça vocês têm esse conteúdo. Então já que eu estou passando o perrengue de graça para vocês chegarem aqui e fazerem tudo certinho, economizar dinheiro, já deixa seu like no vídeo, se gostar, você deixa seu like, se não gostar, deixa também. Já se inscreve para não perder nenhuma notificação do canal e vocês vão ver que dá para fazer Paris em um dia. Essa é minha entrega hoje, aguardem. Enquanto isso, desfrutem a visão desse incrível dia ensolarado em Paris. Vamos lá. Já mostrando aqui como funciona o metrô, olha que legal esse negócio de seleção, você vai girando aqui, a gente pega inglês, porque eu ainda não sei francês, você pode carregar esse cartão na Vigo ou então você pode comprar os tickets a rosto, esse é o nosso caso. E aqui, esse ticket T mais, ele vale para quase todos os meios de transporte e tem uma promoção se você pega 10. Tem passe diário também, mas portanto que a gente vai andar não compensa. Então, vai colocar, bom, se você for menor de idade, você vai pegar o outro, né, mas não é nosso caso, tarifa cheia. E aqui com 10 a gente tem um pequeno descontinho, isso vale a pena. E passa cartão, dá para pagar dinheiro também, bem simples, sem segredo. Ó, para os fomeados, né, desesperados, se não tiver com água ou comida, quase todas as estações têm máquinas de venda automática. Isso daqui passa cartão? Deve passar, né, tá mais tecnológica. Enfim, gente, sem muito erro aqui. É, parece que até por Rappi QR Code. Mas lógico, né, sempre vai compensar você pegar no mercadinho local, que a gente vai filmar também. Olha o metrô, bem novinho, todos têm proteção para entrada nos vagões. Aqui o tempo de espera. Estamos na linha 4, vamos sair na estação, vamos ver aqui se tem que ir, já vai ali para a Basílica de Notre Dame. E depois a gente segue para vários pontos turísticos hoje, tentar fazer Paris em um dia. Então se você tem pouco tempo para viajar, fica nesse vídeo que você vai ver que é possível. Dá para cobrir todos os pontos turísticos, ok, todos talvez não, mas os principais em um dia. E aqui saímos na estação Saint-Michel. Pelo Google Maps falava que era a estação Cité para ir para Notre Dame. Mas até nessa própria estação já tinha uma figurinha ali na parte externa, falava, ah, vamos sair aqui. Pequena caminhadinha, já já a gente está lá. E, putz, já saindo da estação, olha que visão lindinha aqui dessa, desse bairro, né, dessa região. Muito bonitinho. Eu vou falar sério, verão dá outra tonalidade. Se quiser pegar o verão aqui, já sabe, né? Verão europeu, contrário do nosso, no hemisfério norte, vai de junho até setembro, final de junho até setembro. A partir do início de junho já está legal a temperatura, já vale vir. Um pouco menos lotado, os preços podem estar um pouquinho menores, mas mesmo com um preço maior, eu acho que vale a pena. Porque aqui o dia vai anoitecer quase 10 da noite, então dá para aproveitar muito mais para conhecer tudo, os pontos turísticos. Você tem mais tempo de turismo, vamos dizer assim. E a vaida é outra também. Você vê que as pessoas estão mais animadas. Eu já estive aqui no inverno, né, bem diferente. Então fica a recomendação já da época de quando vir aqui em Paris. Seguimos, vamos lá para Notre-Dame agora, finalmente. E apesar de incendiada recentemente, ela mantém toda a estrutura muito conservada. Está impedido de entrar lá dentro, para quem se interessa por esse turismo mais religioso, de ver ali por dentro da Basílica, mas nossa, para bater a foto aqui de externo, está valendo para mim, viu? Já está mais do que suficiente. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos seguindo a pé, os outros pontos turísticos. A gente deve seguir ali para o Louvre, o jardim que tem logo ali do lado. Eu não vou falar agora porque eu esqueci o nome. Mas quando a gente estiver lá, eu vou pronunciar no meu francês perfeito. Chegaremos. E aqui atravessando o Rio Sena. E aqui a gente ainda tem outra parte dele aqui. A Catedral de Notre-Dame. Está como se fosse, tipo, numa ilha, no meio do Sena. E a gente atravessa seguindo. A gente já vai ver aqui, olha, a flaquinha para ir para o Louvre, daquele sentido, e Jardim Tulipas. Não sei falar, gente, mas o Jardim das Tulipas fica ali do lado do Louvre. E olha, cara, nessa parte aqui tudo é lindo. Olha só. Oi, gente. Caminhando para o Louvre aqui, uma coisa que é incrivelmente agradável é margeando aqui o Rio Sena. Sério, cada 10 metros que você anda, você quer lá ter uma fotinha diferente, pousar ali na frente da ponte, tem um parapeito, faz aquele modo retrato. E, cara, delícia, delícia. Muito gostoso. E do lado, as construções também sempre belas. Pouquinha coisa ali de Notre-Dame. Acho que a gente vai caminhar menos de um quilômetro. E já estamos chegando no Louvre, naquela pirâmide esvidraçada do Louvre também. Uns cartões postais aqui de Faris. Gente, adentrando aqui o que eu acabei de denominar Complexo do Louvre. A gente tem essa espécie de praça, né, que está todo em torno do edifício, que é o museu. Cara, só isso daqui já vale a pena. E aí, seguindo pra lá, a gente vai pra entrada, pega a pirâmide. Mas, nossa... Ou, outra história essa Paris aqui com sol, viu? É outro rolê. E agora, chegando na famosa pirâmide envidraçada do Louvre, cara, é muito bom. Você vê todo mundo posando pras fotos, fazendo aquele... Segurando o triângulozinho, né? Então, dependendo da perspectiva, você bate esse tipo de foto. E dá pra você ver todo mundo fazendo a mesma coisa. Lógico que quem quiser entrar pra ver a Mona Lisa, esse é o lugar fora outras obras de arte. Mas se prepare, porque vai estar bem cheio, bem lotado. Então, prepare um tempo a mais em Paris, se você quiser fazer esse tipo de turismo, ok? Seguimos! E agora vamos pro jardim logo ao lado, que também é lindo, espetacular. Saindo aqui, o Museu do Louvre tá logo ali. E a gente vai seguindo aqui, rumo ao Jardim de Souleurs. Não sei se é assim que fala, não, gente. Desculpem o francês, não é hoje, viu? Pardono. Mas, olha quem já aparece ali, nossa querida. Torre Eiffel. E aqui dá um baita cenário de foto, viu, galera? Já falando que eu fiz um book aqui. Tem um matinho verde, o céu azul, a torre ali. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos seguindo aqui pra esse incrível jardim. E agora a gente já deve pegar o metrô. Agora a gente vai ter que deslocar com o metrô pra ir na Sacré-Cœur, Basílica de Sacré-Cœur. Vou falar a estação pra vocês direitinho. E depois a gente volta. Não é tão longe daqui, mas pra pegar o Arco do Triunfo, Champs-Élysées e depois a Torre Eiffel. Seguimos! Só que a gente desviou. Não concluímos a caminhada reta ali que passaria pela Champs-Élysées até culminar no Arco do Triunfo. Quebramos a direita, já indo pra Sacré-Cœur, só que a gente vai pegar o metrô. Porém, antes de pegar o metrô, a Ópera de Paris, aqui no Palácio Carnier. Olha, é chato que fica repetitivo, né? Eu falo, pô, é muito bonito esse edifício, muito bonito, mas tem que fazer, é tudo muito bonito mesmo. Valeu a visita. Olha, dois quarteirões ali virando à direita do jardim. A gente se depara com esse lugar maravilhoso. E que é a região muito cheia de grife. Então, se você tiver um cacife, né? Pra comprar um Louis Vuitton, um Rolex, alguma coisa do tipo, é por aí. A gente chegou a ver uma camisa social ali, 550 euros. É uma barganha. Eu aproveitaria. Bom, e seguindo o nosso tour aqui por Paris, vocês veem essa rua movimentadíssima. É justamente de onde a gente desce ali, da estação Anvers. Não sei se é assim, gente. Desculpa. Pra chegar, pra mim, um dos pontos turísticos mais lindos aqui de Paris. Se for ver, é o mais bonito. Eu acho. A incrível Basílica de Sacré-Catedral, na verdade, né? Agora eu tô em dúvida. Sacré-Cœur. Então, como resumo. Galera, e sempre que tiver em dúvida, as próprias linhas de metrô, naquele mapinha, estação a estação, elas sempre colocam ponto turístico em que você vai descer ali naquela estação, naquele ponto, pra visitar. Então, mesmo se tiver sem internet, você consegue se orientar ali pela própria indicação, os mapinhas que tem no metrô. É muito tranquilo mesmo. A integração entre as linhas é fantástica. São 14 linhas de metrô aqui, mais algumas linhas de trem, de tram, que é aquele trilho sob superfície. É muito tranquilo mesmo. Muito bom andar aqui com transporte público. Você vai pra qualquer lugar de Paris. Mesmo os mais isolados, são aeroporto, Versailles. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os transportes pra aeroporto aqui. Agora vamos chegar lá em cima, pegar aquela vista de Sacré-Cœur, bem no alto aqui da cidade. Incrível. Mais uma vez no metrô. Tá legal pra vocês verem aqui como é que é a estrutura das estações. Essa daqui é uma, como a gente pode dizer, um pouquinho maior. Estação Charles de Gaulle, que é o mesmo nome do aeroporto principal, né? Pelo menos que a grande parte dos voos internacionais desembarca com Paris. Lembrando que, além da Latam, da Air France, que tem voos diretos diversos lugares do Brasil pra cá, a Azul, atualmente, inaugurou uma nova rota, só que ela vai pro aeroporto de Orly, que é mais pro sul, um aeroporto um pouco de menor porte. Mas é mais uma opção da gente chegar aqui na capital francesa, né? E aqui, a saída pro Arco do Triunfo e Champs-Élysées, nossos pontos de interesse nesse momento. Bora! E é o final da Avenida Champs-Élysées. Olha com quem deparamos o Arco do Triunfo. Peraí, vamos pegar isso aqui direito. Vamos vir pra cá. Olha, gente, incrivelmente imponente. Não sei se a câmera da GoPro consegue captar o que eu tô vendo. Absurdo. Muito bravo, muito bravo. Galera, e resolvemos ali do Arco do Triunfo andando um quilômetro e meio. A gente vai pro jardim ali, na região chamada de Trocadeiro, né? Trocadeiro. Trocadeiro, que aí já dá pra você ver a torre de frente e aí, atravessando o Rio Seno de novo, do outro lado do rio, você já está ali no parquezinho, no jardim ali da Torre Eiffel. Aquele clássico que fica bem na frente mesmo. Só que nesse caminho aqui do Arco do Triunfo, esse um quilômetro e meio é uma avenida tão agradável com vários restaurantes, barzinhos, que tipo, vale fazer isso daqui pra você chegar, sei lá, descansado, em paz de espírito lá pra Torre Eiffel. Uma coisa que não estava no roteiro, tô recomendando. Mas já já a gente vai finalizar com o Gran Finale, né? Objeto de desejo aqui de todos em Paris, Torre Eiffel. Em alguns segundos. Na verdade, pra vocês, na próxima cena. E aqui diretamente da estação de Trocadeiro, onde passam a linha 6 e 9 do metrô, você saiu dela, Torre Eiffel. Olha que legal, justamente nesse ponto as folhas se desfazem ali das árvores pra te dar o shot perfeito de foto. Incrível, galera. Muito lindo. E ali depois a gente ainda pode atravessar o rio e ir ali pra trás você ainda pega toda a vista, vários pontos de foto, infinitos pontos de foto. Pode preparar umas 1, 2 horas aqui pra tirar a foto. finalizamos? Não sei. Depois continuamos. Bom, eu fiquei devendo, né, como chegar aqui dos aeroportos na cidade, de fato, de Paris. Então, a maioria deles tem um transporte, vamos dizer assim, oficial de shuttle. Aqueles que são de transporte da cidade pra aeroporto, destinado a isso mesmo. e que, se não me engano, o de Charles de Gaulle se chama Rossi. E aí tem o de Orly também, pra Belvoir, que é um aeroporto um pouco mais distante. Tem o Aerobus. E todos você consegue buscar online com antecedência, só que talvez não seja a mais barata pra quem tá buscando economizar. Então, por exemplo, o Charles de Gaulle, que é o principal, dá pra você vir de ônibus mais metrô, algo que vai sair o ônibus sai 5 euros. E o passe simples de metrô mais 2,10. Então, 7,10 no total. Tem a opção de você pegar o trem regional. Isso é importante falar sobre transporte público aqui, que os trens, eles vão fazer o transporte entre as regiões metropolitanas até Paris. E que aí vai ser o passe de mais ou menos 11 euros. É o aeroporto de Charles de Gaulle, que é próximo comparado aos outros, mas não é tão próximo de Paris. Ele vai custar, ele tá na zona 5 e custa 11 euros. E aí, depois você conecta em uma das linhas que o trem chega com as linhas de metrô, que aí realmente é o transporte urbano, por assim dizer. Então, vai dar um total aí de uns 16 euros. E lógico, você pode sempre pegar um trânser, um shuttle particular, só que logicamente também vai ser bem mais caro. Coloca aí em torno de uns 50 euros, novamente falando do aeroporto de Charles de Gaulle. Foram dadas as opções, agora você já sabe como chegar no aeroporto e depois na cidade de Paris. E eu volto pra fechar esse vídeo ainda. Bom, e finalizando a cidade em Paris, pra quem se perguntou onde a gente se hospedou, fiquei no novo hotel, hotel da rede ALL, antiga rede Accor, e que é uma rede muito presente aqui na França. Se você acumular seus pontos ali, por exemplo, programas de idealidade da Nivelo e transferir aqui pra rede, você vai conseguir descontos aí, porque os pontos eles valem, cada mil pontos da rede Accor valem 20 euros. Só que você consegue gerar eles num custo menor do que os 20 euros que eles valem. Então, como se você pagasse 15 euros pra ter um poder de pagamento de 20 euros. Faz muito sentido e que também cuida do IBIS, da rede do IBIS, do Sofitel, do Pullman, vários hotéis diferentes padrões muito presentes aqui. Não deu pra ir no Palácio de Versalhes, foi só o que faltou aqui, mas tudo que é mais famoso aqui e bem cuisto em Paris a gente conseguiu fazer. E, então, finalizando o vídeo, agora sim, finalmente, deixa seu like aí se você curtiu e viu que deu pra fazer Paris em um dia. E, se não se inscreveu no canal, já deixa sua inscrição pra não perder nenhuma novidade aqui. Nos vemos, até a próxima! Tchau!